E aí, rapaziada, quem tá preparado pra gameplay elevada do Pimpão no Dark Souls? Eu já vou jogar très hard sem trollar. Vamos ver quantas mortes eu vou ter até zerar o game. Ah, vou de guerreiro, pô. Machadão. Tá, um nome pro meu guerreiro. Playton Brabo. Tem nome e codinome, ele. O nick não importa. Óbvio que importa. Biri King. Pra tirar todas as cores, fica aqui couro o cabelo. Deixa o cabelo azul. Ou eu posso deixar o cabelo azul e botar, tipo, o nick de Felipe Neto. Aí eu faço um vídeo no YouTube e coloco... Fiz o Felipe Neto. Ah, vou botar o bigodão, fi. Igual eu. Eu imagino... Os caras que é cracudo nesse game zerou ele com todas as classes, né, véi? Tem algum cracudo aí no chat? Minha arma tem skill? Como que faz pra ler? Partiu passar fome. Ah, véi. Como que eu tomo isso? Eu morri já. Vamos lá. Vamos nós. Legal, dois. É muito suor fazer esse boss. Ai, caralho. Ah, rapaziada. É que, meu... Eu tô jantando aqui, tá ligado? Matar uns bobos agora. Uhul! Eita. Depois ele... Ué, da onde esse cara veio? Quê? Filha da... Caralho, da onde que ele veio, mano? E lá vamos nós. Eu vou começar arregaçando já. Use a ascensão com sabedoria. Você acendeu. Faça o que deve ser feito. Ué, já? Olha o bicho subindo, moleque. Como assim, velho? Cara, que raiva que me dá, véi. Cadê eu, mano? Ah, vai tomando... Ele me comba, não dá nem pra tomar uma potezinha, velho. Caralho, sério. Vai dar porrada. Quase a vida toda, não tem como desviar, velho. Beleza. Toma um suco aí de pêra. Aê, seu otário! Filha da... Eita. Move. Quantas que eu morri? Foi cinco? Não tem como zerar esse game sem morrer nenhuma vez. Corda! Magabundo! Por que vocês estão perguntando se tá no easy ou tá no médio? Esse jogo não tem dificuldade, não, pô. Esse game aqui é pra true gamers. Já vem no hard, já. Que susto, velho! Toma no... Caralho, que susto que eu tomei, mano. Hoje eu tô gamer, hein? Hoje eu tô gamer, hein? O sensor de gamer tá pitando. É, já tô mais forte, já. Podia instalar umas paredes, né, humilde? Cara, então. Seguinte, rapaziada. Poucas ideias agora, tá ligado? Poucas ideias. Toma um suco de pêra. Pelo amor de Deus! Rapaziada aí do Dark Souls aí, mano. Aprende um pouco com o pai, como é que se faz. Gameplay elevado aqui, meus parças. Ai, ai, que jogo fácil. Eu morri no começo pra dar graça, velho. Conteúdo. Agora é gameplay tryhard. Nossa, mano, é um RPG. Eu vou bugar nesse jogo. Nossa, eu vou bugar muito nesse game, velho. Tem que ler muita coisa, mano. Ai! Foi sem querer, foi sem querer. Nossa! Eu fui defender com escudo, eu dei uma porrada no maluco. Pode quebrar tudo, eu sou um bárbaro. Os caras tão, não, velho. Tão adorando um satanás ali, velho. Ah, mano. Na moral, para de rezar pro satanás. Você também. Ah, tava armado, pô. Essas merda aí. Depois vira tudo contra mim. Olha lá, olha lá. Caralho. Vai ser... Os bichos tudo armados aqui do meu lado, velho. Eu dando fair play. E isso aqui? Ah, isso aqui é um boss, velho. Ah, isso aqui é um boss, velho. Vou cortar o rabo dele. O que é isso? Ai, 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 ai. Fogueira, 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 fogueira. Meu amigo. Ai, esse jogo, cara. Perdi minhas almas, mano. Onde eu fui parar, cara? O espifogo desunido. Ai. E agora para desligar essa guerra, hein? Ai, 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 ai. Meu amigo. Não, 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 não. Eu não mereço isso, velho. Ah, você é um merda. Seu inútil, fraco. Opa, tá dormindo aí? Peraí, pode dormir. Espada aí, meia quebrada. E você, você acorda também? Nossa, acorda. Nossa, dormiu. Que azar, hein, família? Ai, 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 rapaziada. Só no culto, hein? Tomar no... Ai, caralho. Ah! Tá onde? Nossa, eu preciso atualizar a morte ali. Eu morri outra. É morri, velho. Esse jogamento do osso, mano. Tomar no tuxê. Sério? O escudo dele não faz nada, velho. Do lado, hein? Caralho, velho. É! Que isso? Que isso, cara? Que isso? Ah, vai tomar no... Esse jogo lixo, cara. Que? 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 Cara! Cara, qual que é a graça desse jogo? Sério? Não tem um sentido, velho. Você só morre, velho. Cada coisa é um bagulho diferente, mano. Uma surpresinha diferente. Gente! Ué! Meu amigo, mas tem 39... Ai, velho, eu tô muito irritado com esse jogo, velho. Eu morri no começo pra dar graça, velho. Conteúdo. Agora é game play try hard. Eu tô pesado demais. Ah, não tô não. Tá em casa. Éoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa